Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do seu WRKids Channel, olha que beleza eu tenho aqui na bancada projeto de aula de sexta, estamos evoluindo o computador com Z80 eu projetei para dois ports de saída, eu ainda para videoaula vou trocar estes LEDs aqui para verdes oito deles para verdes para diferenciar os dois ports de saída, eu criei um port A e um port B para o nosso computador eu vou rapidamente aqui com vocês atualizar o programa, aqui está a memória onde armazenamos o programa eu vou colocar aqui no gravador, vou usar este gravador USB aqui para programar com uma mão só fica um pouco mais complicado, mas acho que vai dar tudo certo, vamos ver aqui aqui está o programa na tela que eu uso, é o Mini Pro 6.5, já selecionei aí a memória que é a 28C16A que estamos utilizando, vamos ler o conteúdo dela inicialmente está ali do conteúdo, este é o programa atual, este é o programa atual que está na memória aí eu escrevi aqui um novo no bloco de notas mesmo, olha só, vou dar um CTRL C então note que eu já mapeei os ports aqui, o port A que eu criei, o endereço 01 EXA e o port B no endereço 02 EXA, isso tudo você vai aprender na clássica de sexta, fique tranquilo, fique ligado no canal ou no compilador online que eu utilizo para o Z80, dou um CTRL V, vou dar um Build aqui pronto, agora eu clico em download, ele vai baixar ali, hello.bin, vamos pegar aqui mesmo está nos downloads lá, deixa eu abrir aqui o software, vamos em open, eu vou navegar agora até a pasta de downloads deixa eu abrir aqui, acho que é mais fácil copiar lá dos downloads vamos copiar CTRL V, os testes que eu já estou fazendo aí teste C beleza deixa eu achar aqui teste C teste C, eu abro dou um OK tá aí o novo software eu vou em programar aqui, ó Program ele apaga a memória programa com sucesso, ainda posso me certificar que está tudo certo fazendo uma leitura tá aí, a princípio o programa está correto, vamos abrir aqui lembrando que este conteúdo exclusivo é graças aos nossos Patreons, Apoia-se e Padrins então seja um colaborador WRKits também, links na descrição cursos online, se você quiser investir nos cursos online WRKits Hotmart também recomendo, conectei aqui, e é claro, também tem link para doação única, se você quiser ajudar no nosso projeto vou ligar a fonte fonte ligada ali, o consumo em 153 mili, vamos dar um reset aqui e tá aí, programinha que eu acabei de escrever fiz com vocês aí em tempo real, a programação está funcionando, olha que maravilha então eu tenho o envio de dados independente para os dois portes, são 16 saídas que eu programo de forma individual aqui com o Z80 então aguardem aí a clássica de sexta, mais informações deste projeto incrível like no vídeo, se são novos aqui no canal Engenheiro Wagner Rambo, canal de bastidores já também, inscrevam-se e ativem o sino de notificações